Muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu me somo às palavras de boas-vindas do Oscar. É um prazer para nós que vocês estejam aqui conosco, seja de manhã ou de tarde, dependendo de onde vocês estão. Mas para entrar no assunto, vou compartilhar algumas cifras de adoção de IPv6 na região. Essas cifras são parecidas às que mostramos durante o evento do LACNIC em maio, mas com um acréscimo. Nós temos uma surpresa que eu vou deixar para o final. Sem mais, começamos. Este slide não é uma estatística, mas eu não me canso de mostrar, porque primeiro me lembra da minha infância e depois porque é um testemunho do motivo, ou seja, testemunha a nossa... Por que nós estamos aqui até hoje? Isso é uma revista chamada Mecânica Popular, um artigo de 1997, que diz textualmente que o esquema de endereçamento de 32 bits é um dos exemplos mais tangíveis de como a internet estava realmente arrebentando as suas costuras. E começam a surgir, então, previsões que não foram cumpridas exatamente, mas neste momento, se vocês me perguntassem se as costuras estão arrebentando, esse seria o momento para afirmar que sim. O que o IPv4 não é suficiente? Faz tempo que nós já superamos a capacidade de enumeração do IPv4 já de forma escalável. O que estamos fazendo agora compromete cada vez mais a possibilidade das redes de escalar, de crescer, e nós precisamos habilitar o crescimento da internet, além da capacidade atual, e fazer com que as implementações de rede possam ser escaláveis. O objetivo desta apresentação é mostrar algumas cifras de adoção de IPv6, sempre lutando contra o mito que foi surgindo com os anos que diz que ninguém usa IPv6. Faz poucos dias tive uma conversa num fórum, justamente surgia novamente isso, ninguém usa IPv6. Mentira. Vocês vão ver no final que mais ou menos um usuário em cada cinco na nossa região já está usando IPv6. IPv6, isso não é um detalhe, estamos falando de milhões e milhões de usuários. E claramente, IPv4 fica para trás e continuamos, então, temos que continuar aprofundando neste trabalho. A primeira série de números que talvez sejam os mais interessantes de todos os que eu vou mostrar tem a ver com a adoção do IPv6 pelo usuário final. O que mede esse indicador? Concretamente, não mede, estima, calcula, através de um proxy, o que para uma determinada população, que pode ser um país, um sistema autônomo, a rede de um operador, do universo de usuários que estão nessa população, quantos deles têm acesso a conteúdo disponível em IPv6? Então, quando vocês virem as porcentagens, eu vou mostrar isso por país, não estão disponíveis por sistema autônomo, mas se vocês quiserem acessar essa informação, vocês têm que pensar que essas porcentagens falam sobre a quantidade de usuários no país que eu for mostrar, que podem acessar a conteúdo de IPv6, se é que isso é oferecido. Não quer dizer que todo o conteúdo que essas pessoas acessem esteja disponível em IPv6. Deveria ser produto de outra medida, que eu falarei também mais adiante. Então, como medimos? É importante levar isso em conta, porque toda medição tem suas limitações em termos de metodologia. Nós apresentamos um bloco de conteúdo, feito através de publicidade do Google, com propriedades interessantes para sua distribuição, e apresentamos partes que são acessíveis por IPv4 e outra por IPv6. O conjunto desse processamento vai nos dar quantos usuários podem acessar uma versão ou a outra. Passamos aos números concretamente. Temos aqui a implementação por sub-regiões em maio. Bom, de maio para junho não mudou quase nada. Estamos nas sub-regiões do LAC-NIC. Eu faço essa divisão. Vocês vão ver agora como é. Vejam que temos alguns países com números bem significativos em implementação de IPv6. O Brasil tem quase 40%. O Uruguai também quase 40%. A Guiana Francesa é um país pequeno, mas também está bem logo atrás. Equador, Peru, Paraguai, Argentina. E, embora... Bom, eu já não podia mostrar, porque senão as letras iam ficar muito pequenas. Há dois novos países, que são Colômbia e Paraguai, que também estão entrando. E outro que diz aí Bolívia, que também tem uma implementação já mais significativa. Colômbia e Paraguai cresceram muito, mais de 10% na sua penetração em poucos meses. E essa é uma excelente notícia que vai mostrar como, quando as implementações começam a se dar, o crescimento também vai junto, vai atrás. O que tem a ver... Ou seja, 27% é a capacidade de IPv6 desta região. Então, na América Central e não México, temos o México com uma penetração já muito alta, perto de 42%. Guatemala, que também cresceu muito, com 20%. Embora a média nesta região seja de 34%, um pouco mais alta do que a América do Sul, vejam que essas médias da Argentina e em outros países... Ou seja, ela baixa porque há países que estão ainda um pouco atrasados. Em nível de Caribe, ou seja, na região do Caribe, aqui temos mais atraso, há vários países que não têm implementação significativa e aqueles que têm nessa região, Caribe, são países com situações especiais. Os países que são parte da região LACNIC, podemos identificar Trinidad e Tobago e República Dominicana com implementações significativas, principalmente Trinidad e Tobago. Estamos em quase 27% em Trinidad e Tobago. Eu sempre destaco o caso de Trinidad, porque é um dos exemplos de como aqueles que entram, os novos que entram no mercado de telecomunicações, se vêm obrigados a usar IPv6, porque quando entraram no mercado já não tinham mais possibilidade de acessar o IPv4. Eu queria comentar com vocês, e por isso a surpresa que eu falei no início, é um estudo preliminar que tem a ver com a identificação desse conteúdo, desses websites acessíveis, que podem ser acessados na região e que, em alguns casos, não têm IPv6. Não vou identificar ninguém, não se preocupem, vou fazer comentários por países, mas gostaria de mostrar a vocês o que estamos fazendo a respeito. A ideia é ampliar isso e torná-lo mais frequente. Em primeiro lugar, um pouco de história. Olha, vocês sabem que existe um serviço através de uma subsidiária da Amazon chamada Alexa. Não se confundam com os alto-falantes, Alexa. O que faz é calcular de formas diferentes os sites mais visitados de diferentes países. Este ranking está disponível para todos os países da região. quase todos, talvez haja alguma exceção, mas se vocês entrarem aqui, vão ver o ranking desses países. Em um ranking desses países, quais são os sites mais acessíveis e acessados? Os que estão na primeira parte, digamos, são aqueles de conteúdo global. Sites ligados a Google, Google Educador, YouTube e algumas outras. Em vez de Google.com, aparece Google.com e o Código do País, mas, em definitiva, é toda a mesma coisa. Aparece muitas vezes o Facebook também, Netflix. De forma surpreendente, aparece Zoom em também vários países. Estamos no mundo virtual, então Zoom está aí na cabeça. Mas, então, aqui a questão é não considerar aqueles que são globais, não considerar que são globais e ficar com aqueles que parecem mais locais, seja pelo CTLD que usam ou porque não são proveedores globais. Aqui, os proveedores de conteúdo global, quase todos já têm IPv6 implementado e os usuários da nossa região que acessam. Esses sites já fazem também esse acesso a um por IPv6. Esta lista não é completa. Eu identifiquei numa leva inicial 30 sites. Tomei os três ou quatro principais de muitos dos países da região. e a primeira coisa que fizemos foi ver quantos deles publicam o registro 4A DNS, porque esse seria o passo zero para que um website funcione com o IPv6. Se vocês não têm o registro 4A publicado, esse conteúdo nunca será acessado por IPv6. Então, é uma condição necessária, mas não é suficiente como primeiro passo. Vem antes do primeiro passo. Mas é interessante ver quantos deles deram esse passo. Então, é um arquivo de texto apenas. Não vou publicar a lista. Há sites que eu sei que sim, e outros que não. Por exemplo, o Mercado Livre, todo mundo conhece. Simple Wise é um sistema de notícias na Argentina. Ele é intransigente, não sei o quê. Temos algum banco de pechichas no Equador. O Bongakams aparece em vários países, eu não sei o que é, mas é um dos sites mais visitados do Bongakams. E depois temos o resultado disso. Eu vou confessar a vocês que eu esperava obter menos. Eu encontrei que 7 de 30 tem IPv6 publicado. E com os testes que eu fiz, vocês podem ver que a maior parte dos objetos está realmente sendo vista por IPv6. É uma observação interessante que diz que em todos esses casos disponíveis está esse registro 4A publicado, que é feito através de CDNs, de rede de distribuição de conteúdo. Esse é um serviço que a maior parte das CDNs dão hoje. Então, é muito possível que isso tenha sido feito até intencionalmente. E isso é uma boa notícia, porque essa é a promessa do IPv6. Se vocês implementam bem, deve ser transparente. Transparente para o usuário, transparente também. não em todas as situações, mas em muitas para o provedor de conteúdo também. Com certeza, mais de um está se perguntando quais são esses. E tem aqueles que não. Não vou dizer agora, não vou expor ninguém. Mas vocês podem investigar facilmente fazendo uma consulta na rede. O fato é que o serviço venha provido através de CDNs e tem uma promessa interessante. Talvez a barreira para incorporar algum nível de acesso por IPv6 a diferentes sites não é tão alta como antes. Então, já não implica, por exemplo, investimento em infraestrutura ou configuração de equipamentos complexa demais. Acho que esses seriam sintomas adicionais ou elementos adicionais que podem nos ajudar a ver que a implementação do IPv6 já é algo maduro. Estamos numa etapa madura do IPv6. Era isso. Muito obrigada. Acho que ainda tem alguns minutos, mas eu deixo então para perguntas. Muito obrigada pela sua apresentação, Carlos. Temos alguns minutos para responder algumas perguntas dos participantes. Bom, neste momento não temos perguntas, mas estão todos convidados a fazer as perguntas através do Q&A que serão respondidas. Vamos dar uns segundos para que vocês possam fazer alguma pergunta se tiverem neste momento. Já quase todos sabem onde estou, onde podem me encontrar, podem me escrever e eu respondo. Se quiser, Carlos, pode deixar o seu e-mail no bate-papo para que as pessoas que queiram te escrever, aqueles que queiram te escrever, possam fazê-lo, fazer perguntas. Acho que apareceu uma pergunta, Sandra. A pergunta é quando se calcula chegar aos 50% do IPv6, da implementação de IPv6. Eu não tenho coragem de fazer essa previsão. Talvez possamos prever, de acordo com o crescimento da curva inicial, isso significaria alguns anos ainda, pelo menos uns cinco anos. Mas eu acho que isso pode acontecer antes, porque nós vimos que o crescimento em si é mais baseado em espasmos que em crescimentos mais ajustados a uma curva. Ou seja, quando há uma implementação em um operador grande, a penetração cresce muito de repente. E é assim como vem subindo. Então, temos o exemplo do Paraguai, como eu contei antes, de 12% em muito poucos meses. Depois se estabilizou, depois cresceu um pouco mais, depois se estabilizou novamente. Então, eu não sei se eu faria essa previsão, mas eu diria que seria entre três e cinco anos. Falando da região, logicamente, de serviços do LACNIC. Em outras regiões, esses 50% vão ser atingidos muito antes. Muito bem, Carlos, muito obrigada. Não temos mais perguntas pelo painel. Mas temos uma pergunta no bate-papo, e diz assim, o uso de CGNATs pelos ISPs deteve o crescimento de PV6? A pergunta é de Vladimir. Eu diria que, na verdade, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O IPV6 pode ser visto como um argumento, um elemento, que permita cortar custos de CGN. Você tira a pressão do CGN quando você implementa o IPV6. Eu acho que o carry grade data é inevitável. O esgotamento do IPV4 veio tão de repente que qualquer um pode usar o CGNAT. Há muitos que são contra ele, mas é um mal necessário. Então, eu não vejo que o crescimento de PV6 tenha se detido. Está, na verdade, adquirindo mais ritmo, inclusive na região. Temos uma pergunta de José. Vamos tentar ser breves, rápidos para poder respeitar o tempo. E a pergunta de José Gouveia diz, qual é uma boa plataforma para aproximação da segurança do IPV6? Essa é uma pergunta boa, José. Eu acho que a sua primeira apresentação deve ser quando... As mesmas coisas que eu faço para ter segurança, por exemplo, em IPV4, eu também faço em IPV6. Você tem um firewall, na IPV4 você deve ter as mesmas regras em IPV6. Logicamente, com as diferenças entre as duas versões. Mas deveriam expressar a mesma política de segurança, e esse seria um bom exemplo. O primeiro ponto seria ter uma paridade das políticas de segurança numa versão e na outra. Depois, ver se cabe mitigar alguma vulnerabilidade específica de IPV6 que possa afetar a coisas específicas, por exemplo, os ataques clássicos. Talvez você tenha que fazer alguma coisa na sua rede, como uma grande implementação de Wi-Fi, por exemplo. Mas a primeira posição seria alcançar uma paridade de configurações dentro de uma rede e dentro da outra. Muito bem. Temos espaço para uma última pergunta do Miguel Rodrigues. Quer dizer que é mais fácil empurrar a adoção a partir dos provedores de conteúdo em vez de que seja pelo acesso aos usuários da internet? Eu não digo que uma coisa seja mais fácil que a outra. O que eu digo é que as duas coisas são necessárias. Os usuários devem ter a capacidade de acessar conteúdo em IPV6 e faz falta que o conteúdo esteja disponível nessa versão. As duas coisas são importantes, são necessárias, como na maioria são dois mundos, talvez separados, um mundo de provedores de acesso, outros provedores de conteúdo, embora alguns estejam dos dois lados, mas são as exceções. Essas coisas aconteceram em tempos diferentes e foram potencializando uma a outra de forma negativa e positiva dependendo do ciclo histórico que observarmos. Então, por exemplo, em certo momento, alguns diziam não vou implementar a IPV6 porque não temos conteúdo. Isso era algo que se escutava muito, se ouvia dizer muito. De repente o conteúdo apareceu e foi realmente assim, de repente, depois do IPV6 Launch Day, que foi em 2012 ou 2013, não me lembro, e aí já tivemos conteúdo. Não era muito, mas já era significativo. Estava YouTube, Google, etc. Aí começamos a ver as primeiras implementações de IPV6 e essas coisas, bom, uma foi levando à outra. É uma espécie de simbiose onde acontece tudo isso. Mas neste momento, se você me pergunta em que parte do ciclo que nós estamos, estamos naquela parte que precisa de um empurrão do conteúdo, do lado do conteúdo.